E hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês, para saber como o Nitro 5 se sai de fábrica com 8GB de RAM e todos os seus componentes que já vêm de fábrica, como ele se sai. Estou aqui trazendo mais um vídeo para tirar dúvidas de muitos de vocês. Então, se já gostou da ideia, fica no vídeo, curta ele e bora lá! Pessoal, antes aqui de começar os testes, só quero aqui mostrar para vocês, olha só. Aqui são as partes informativas que estarei aqui trazendo no jogo para vocês. Aqui na primeira parte nós temos a placa de vídeo, a sua temperatura e quanto dela está sendo utilizada. E embaixo dela, a sua RAM da placa de vídeo. Ela tem 4GB, está sendo aqui no momento 3GB, 3.000MB sendo utilizado, mais a sua segunda parte, 302MB. Aqui na sua RAM também, a sua velocidade, qual velocidade ela está, que está aí em 4.000MHz. E o seu processador, sua temperatura e o percentual que está sendo utilizado. Aqui embaixo nos threads, é a velocidade dos núcleos do processador, como eles estão sendo utilizados. A sua CPU geral, o seu processador no modo geral aqui embaixo, que seria o conjunto completo aqui no último. Mas é tudo threads, no geral tudo threads. Temos aqui a sua memória RAM de 5.066MB. E por fim, o seu FPS do momento aqui no jogo, que vai oscilando conforme o momento. Mais uma informação importante, eu estou utilizando o cabo de energia, ou seja, não está na bateria, está no cabo de energia. Estou também aqui utilizando um cooler, mas não é um cooler gamer. É um cooler normal, para ajudar aqui na temperatura. E eu tirei o processo de undervolt, que eu já fiz em outros vídeos mostrando para vocês. Então, aqui está sem um undervolt, para realmente sabermos como irá ficar o desempenho do notebook e também a temperatura ao longo do jogo. Então, eram essas dúvidas que eu já queria tirar para vocês antes de começar. Então, vamos começar os testes. Vamos começar aqui com Resident Evil 2 Remake. Um jogo bem legal, um jogo bem procurado. E vamos aqui ver as suas questões gráficas. Infelizmente, devido ao quadro de informações, está tampando um pouco o que viria a ser a sua área da placa de vídeo. Aqui embaixo, está vendo? A 3.87 é a qualidade da placa de vídeo, que é até de 4GB. Mas a possibilidade aqui de performance no jogo é de 3.87. No momento, é 3.0. Porque eu aqui já mexi, já botei na qualidade mais alta que é possível. Mas eu quero aqui mostrar para vocês. Olha só. Aqui está em 100%. Eu vou tentar melhorar ainda um pouco mais. Eu vou colocar aqui para não estourar a possibilidade da placa de vídeo. 160% da qualidade da imagem. Aqui na taxa de atualização, não tem como eu mexer. Vai ficar 60 Hz mesmo. E o restante, eu já coloquei no máximo que dava. Aqui não tem como aumentar mais. Só dá para deixar no alto. Se eu colocar no máximo, ele ultrapassa. Então, assim que vai ter que ficar a configuração do Resident Evil no mais alto que dá para o jogo rodar. E sabermos como irá sair o seu desempenho. Você consegue perceber que o jogo está ficando na casa dos 30 frames por segundo, na maior qualidade possível. Então, é realmente... Está baixo, né? Claro que está no muito alto. Temos apenas também 8 GB de memória RAM de fábrica vindo aqui no jogo. E isso também influencia na sua performance. Por isso, vou trazer bastante vídeos aqui no canal sobre o teste do Nitro 5 sem termos. A nova memória RAM. E depois, quando chegar a memória RAM, eu irei também fazer os novos testes mostrando a diferença que deu. Se você está gostando até aqui, já dá a ideia do canal para trazer novos conteúdos de testes do Nitro 5. Se inscreve no canal para você ficar sempre antenado de tudo o que acontece, de tudo de novo que eu estou trazendo. Não só o Nitro 5, mas também outros jogos. Então, a gente vê aqui que a temperatura está aí na casa dos 80 graus. Temos um FPS que não abaixa dos 30, mas dificilmente também fica acima da casa dos 40 FPS. Então, já temos aqui uma noção de como se sai o Nitro 5 com o jogo Resident Evil 2. E vamos para o próximo jogo. Estamos aqui, então, agora no Quantum Break. O jogo aí de ação, um joguinho bem legal. Vamos aqui, então, ver a questão da qualidade gráfica. E aqui no Quantum Break está assim. Vez sim que eu deixei ligado, porque por incrível que pareça, nesse jogo, talvez sim ligado, está ajudando no FPS. O FPS fica um pouco mais alto. Mas a questão das resoluções, dos detalhes dos jogos, em tudo que é possível deixar no Ultra e não no Alto, eu coloquei o restante, que não está, é porque realmente não é possível. Tá bem, pessoal? Então, vamos aqui para o jogo. Vamos ver como o jogo se sai. Temos aí, no momento, aí na casa dos 40 FPS. Mas estamos falando de um jogo não tão antigo assim, 2017. E o FPS dele está nessa casa na qualidade Ultra. Então, é uma qualidade que está tendo até um tipo de performance, não é ruim. Porque nós sabemos também que a VRAM do GTX 1650, no modo geral, não é a melhor de todas. Mas está atendendo bem o Nitro 5 neste jogo, de modo geral. Um outro ponto também aqui interessante da gente perceber, é que nós temos apenas 8 GB de memória RAM. Mas RAM também influencia e ajuda ao jogo rodar melhor. Mas, por conta de estar na qualidade Ultra, no modo geral, eu estou achando que o jogo está se saindo muito bem. Bem legal mesmo, bem legal. Já voltamos aí para a casa dos 50, indo para os 60 FPS. Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. No Quantum Break, o jogo está rodando bem legalzinho. É claro que, né? Temos que lembrar que isso aqui vai influenciar muitas coisas. Por exemplo, o seu processador, olha como está alto, 93 graus. Quanto mais alto ele fica, também ajuda a dar gargalos. Então, é bom fazer um undervolt ou ter um cooler, um cooler gamer, para ajudar a diminuir a temperatura. Mas, de modo geral, o jogo se sai bem. Os seus threads também estão aí sempre na casa dos 13 mil para cima, chegando a quase sempre a 4 mil, que é o seu potencial máximo. Mas, vamos agora para o próximo jogo. Vamos então agora ver o próximo jogo da lista, que é o Killer Stink. Um jogo aí de luta, um jogo que também vale a pena dar uma conferida, né? Para você que gosta de jogo de luta, saber como o notebook pode se sair na questão do FPS. Então, vamos ver como é que ele se sai. Eu vou aqui mostrar para vocês como está a questão gráfica. Vamos lá, aqui em gráficos, olha só, sua qualidade está no alto, qualidade da sombra. Eu não consigo colocar mais do que isso. Vou colocar todas essas questões aqui de brilho, anti-alizing, que isso faz com que diminua a performance quando está ativado. Então, eu vou deixar aqui tudo ativado, realmente, para atrapalhar na questão de forçar ainda mais o desempenho do jogo. E vamos ver como ele aqui se sai. Vamos lá, aquele Stink, jogo aí de luta. Vamos ver como o Nitro 5 vai se sair nesse jogo. O que é legal até o momento é que ele se mantém todo momento na casa dos 60 FPS. E, além disso, nós temos aqui uma temperatura mais baixa do processador. Então, é um jogo que não está proporcionando grande temperatura, o que é muito bom. Porque você consegue jogar por mais tempo sem precisar ficar fazendo undervolt, se fosse o caso, apenas para este jogo. Então, aquele Stink aqui está se saindo muito bem, muito bem mesmo. Olha só, os threads dele estão sempre mudando, mas eu acho que essa mudança é porque não está precisando tanto ser forçado. Então, de um certo modo, isso é bom. Mas aí, também, quando ele precisa, fica mais alto na casa dos 4.000 MHz. Sua GTX não também está sendo muito influenciada, pouco utilizada, ali os 33% dela. Enquanto a sua temperatura também não sai da casa dos 50 graus, o que é muito legal. E parece que é um jogo que dá para rodar muito bem aqui no Nitro 5, independente de qual qualidade gráfica você o ponha. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal. Aqui eu vou trazer novos testes, jogos como Tomb Raider, jogos como Fortnite e muitos mais. Eu quero trazer aqui teste mostrando a performance aqui do notebook do Nitro 5. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.